Fala, filosurfistas! Como vocês estão nessa manhã chuvosa, tarde ou noite, não sei que horas você está vendo e talvez esteja só aí onde você está agora. Então, estamos aqui, né, Vitão? Exato. Pra falar aquele conteúdo, Vi? Fala como é que é. Exatamente. Mas qual que é o seu nome, mano? Ah, meu nome é Rosan, e o seu? É Vitão. É o Vitão. Luiz Vitão. Luiz Vitão. Mas é isso aí, rapaziada. É o seguinte. A pedidos de vocês, vamos trazer aqui algumas manobras especificadamente. Essa palavra foi... Sete manobras específicas pra vocês, porque afinal a manobra é a forma ali como que o surfista tem pra se expressar. Exatamente. Então a gente vai mostrar algumas das manobras mais comuns que rola nas competições, como é que faz. Vai passar o vídeo aqui, vocês vão entender tudo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. É nóis que ele solta a vinheta. E é isso aí. Vai começar pelo cutback. O cutback é uma manobra ali que você usa pra se reposicionar na onda. Então você tá muito avançado ali na parede e tal. Então você volta, né? Por isso que é o back de voltar. Você dá aquela voltada e dá um cutzinho pra dar aquela voltada. E voltar na espuma ali no pocket da onda pra poder se reposicionar e voltar pra fazer as suas manobras. Mas, relembrando, ou relembrando não, lembrando que todas essas manobras que a gente vai falar aqui é pra você que já tem, já consegue ali andar na parede da onda, né? Então se você já tá andando na parede, consegue já se encontrar na onda, virar ali pra esquerda ou pra direita, isso já tá valendo. E você pode ver no vídeo que tá em algum lugar como que funciona o cutback. Bom, a próxima manobra é a rasgada. Como vocês estão assistindo aqui, é quando o surfista tem a oportunidade de mostrar mais ou menos ali a sua personalidade na onda. Porque mesmo a rasgada exigindo uma força, você pode fazer uma rasgada menos forte. Então assim, você pega aquele surfista que vai e dá aquela rasgada muito, muito agressiva. Você já percebe o estilo de surf do cara muitas vezes pela rasgada. E geralmente os surfistas, eles fazem isso durante a onda inteira. Também como o cutback, que é como o Rô falou, de você se posicionar, a rasgada também serve às vezes pra você poder voltar na espuma. Então meio que todas as manobras que a gente fala, elas meio que se interligam. Tanto que conversando com uma galera, a gente no começo sempre trocava ideia também, que às vezes é difícil se você não entende de diferenciar uma manobra da outra. Mas aí com o tempo, você assistindo bastante, entendendo os movimentos da prancha, do surfista, você vai entendendo a diferença. Mas a rasgada é isso, é quando o cara vai e realmente o próprio nome diz. Parece que ele rasga a onda mesmo, né? Então essa é a rasgada. A próxima manobra é o floater, que basicamente, pra ficar mais fácil ali a referência pra vocês, é como o skatista quando vai no corrimão. Que ele sai ali, ele desliza no corrimão e cai no chão de novo. O floater no surf é quando a gente faz isso, só que na crista da onda. Então você tá vindo aqui na parede, a onda vai estourar, você meio que dá um... Você sobe nela assim, né? E cai junto com ela. E cai com ela de novo, aterrissa com ela de novo. E é uma manobra que exige, obviamente, como todas as outras, mas essa em específico, muito equilíbrio, porque, enfim, como no surf a gente sempre fala, é natureza, né? Então, assim, você depende muito da onda pra poder se posicionar e poder aterrissar com ela de novo quando ela vai estourar e você poder voltar pra continuar e fazer outras manobras. Então, esse é o floater. Geralmente, em competição, eles fazem como finalização da onda. Então, tá pra acabar a onda, o cara já sobe ali, um já encerra com o floater, mais alguns pontinhos aí pro cara. Mas é muito divertido, não liguem só para pontos. O que importa é a jornada, né? Bom, essa manobra é a mais conhecida como a volta dos que não foram, o layback. Porque, meu, é muito difícil, velho. É muito difícil. Tá vindo pelo menos, é hard, velho. Então, é aquela que você tá vindo ali e a onda tá pra fechar, você vai e joga a prancha com as costas na água. É batida, é rasgada, é tudo junto, velho. E o pé de trás acaba escapando ali, fica só o pé da frente. Os caras conseguem voltar, porque eles têm o abdômen bem treinado, né? Porque imagina a força do que você tem que fazer. É muito difícil. Pra mim é muito difícil. Então, esse é o layback. É uma manobra muito bonita. Geralmente, também é utilizada para finalização de ondas. E deixa o surf muito top. A próxima é o tubo, talvez uma das mais famosas aí, né? Que acontece sempre em campeonato. Pra quem não sabe, a gente já comentou em alguns vídeos também. Mas o tubo é assim, é o que mais vale ponto em competições. É o tubo, não só também pela dificuldade, porque é a manobra provavelmente mais difícil de você conseguir. apesar de parecer simples, parecer que você só desceu a onda. Mas, enfim, por tudo que envolve, né, mano? Você pegar um tubo é algo, assim, fora de série mesmo, porque visão, você realmente se sentir dentro da água ali, dentro da onda, né? Então, o tubo é uma manobra que está considerada entre as mais difíceis. As mais difíceis. Nossa! Considerada as mais difíceis. Enfim, porque ela exige você realmente ter uma leitura da onda, né? O que todos os caras falam é você realmente saber, porque você vê várias vacas aí, vários capotes que os caras tomam, de às vezes subir e já cair junto. Então, realmente, você ter o tempo de descer, voltar e se manter dentro do tubo é... Tem várias vacas da onda. É absurdo. Tem os caras que vão junto, tem os que tomam na cabeça. Então, o tubo é uma das manobras mais difíceis, justamente por exigir muito, muito, muito essa leitura de ter o time exato de ficar ali dentro, saber a hora de sair. Não é nós, vou falar eu, particularmente, não peguei ainda aquele tubo de você estar dentro e ver quebrando assim, mas eu já coloquei a cabeça várias vezes assim, tem umas imagens que vão rolar aí, mas, mano, a sensação já é animal. Então, é isso. O tubo é uma das manobras mais, enfim, difíceis e mais brilhantes. A última, mas não menos importante, é aquela manobra que separa os meninos dos homens, né, velho? Porque o aéreo realmente é uma manobra difícil, causa muito a lesão, então ele separa ali o joio do trigo, porque se você está no intermediário e não dá um aéreo ainda, então você vai ficar no intermediário. E quando você vai com o avançado, velho, aéreo pra você é brincadeira, né? Igual os brasileiros aí, o Filipinho, o Ítalo, o Medina, os caras da aéreo parece que estão batidos, né? A Zilvani, a Tati também. Ah, sim, mano. Então você realmente... É, desce um degrau a mais na sala. Ah, uns dois, três a mais. O aéreo você pula... O Medina dá uns 15, 14, 16. É, ele postou uma foto no Instagram dele, bota aí, ô Kilian, na tela. Não! Mano, olha a altura que o cara está, velho. Tipo... É loucura. Imagina a velocidade. Não sei, né, velho? Eu acho que tem a velocidade e tem a V também, né? Com certeza. Mas eu nunca consegui. Aí eu vou tentando aí, toda onda que eu pego... Até porque nós temos uma aposta volando. É. Então calma. Que vai ser concretizada, mano. A gente tem até o final do ano pra conseguir dar uma aéreo. Vai estar filmado, registrado... Exatamente. Aí só está esperando as branquelas chegarem. Pra a gente poder ter... Aqui as nossas pranchinhas, ó... Também aposentadas. Já é, essas daqui já é. Já chegamos as novas aí. A Tiffany e a Brittany estão vindo aí. Estão vindo bem. Bonitinha. Vão estar boas pra essas brincadeiras. E outra coisa, hein? O campeonato está pra começar. Vai começar agora em março. A gente está super ansioso. Vai ter novidade no canal aqui. Vai ter um quadro muito legal. Então já vai se inscrevendo aí. Deixando o seu like. E compartilhando com os amigos. Pra gente poder fazer um conteúdo legal. E a gente poder se divertir. Todo mundo junto aí. Aéreos também vocês estão cansados ou não de ver. Porque eu não me canso nunca de assistir. Mas está aqui nos cards. A gente já fez a seleção de vários aéreos. Tem muito aéreo aqui no canal. Então... Enfim, é isso. Basicamente é o cara voar na onda e cair de novo. É. É isso. E eu gostei. É, exatamente. Então é isso, rapaziada. Não esqueçam de passar o protetor solar. Passar a parafina. Usar o leste. Cuidado com a corrente de retorno. Agora que você já sabe o nome das manobras. Já sabe como elas são executadas, né? Por causa dos vídeos aí que ficaram passando enquanto a gente proseava aqui. Vai lá. Vai pro mar. Dá uma caída. E tenta executar as manobrinhas lá. Que é bem divertido. É bem legal. E torna o seu surf cada vez melhor. E mais diversão, né? Não é pura competição. É mais se divertir. Se integrar mais ainda. Poder se expressar artisticamente em cima da onda. Não é não, Fittão? Exatamente. E se você registrar esse momento, marca lá, mano. O Filosurfano. Manda pra gente. Que a gente reposta no Instagram. A gente passa aqui também. Exatamente. Certo? Você, filosurfista. Você, velho. Tamo junto. Tamo com você agora. É isso. É nóis. Valeu. So here. Paz.